Ok, 7-1, good morning pra galera que tá assistindo esse vídeo agora de manhã. Good afternoon pra você que tá assistindo à tarde. Good evening pra galera da noite, tem uma galera aí da noite, né, que gosta de assistir vídeos à noite. How are you guys? Como é que vocês estão? Fine? Repete aí com o tio Paulo. Fine. Ok. Good. Pretty cool. Awesome. Amazing. Wonderful. Tá tudo lindo, tá? Vamos lá. Vamos abrir a nossa apostila. Vamos começar a nossa aula de inglês. So, open your handouts. Vamos abrir a apostila na página. 14, page 14, 14. Suggested exercise. Circle the right option according to each question. Can Neymar play soccer? Neymar pode jogar futebol? Yes, he can. Primeira opção. Can Justin Bieber sing in Japanese? Justin Bieber pode cantar em japonês? Claro, a pessoa pode cantar na língua o que quiser. Yes, he can. Can penguins fly? Pinguins podem voar? No, they can't. Não, eles não podem. Can you walk to the moon? Você pode caminhar até a lua? Não, só na imaginação. No, I can't. Larry, can we surf on the mountains? Nós podemos surfar nas montanhas? Podemos. Yes, we can. Agora vamos lá. Página 15, exercício 20. Read the text below and answer the following questions. Nós vamos ler o texto abaixo e vamos responder. Conversa entre Bob e Mike. Vamos repetir com o tio Paul. Let's repeat. Hello, Mike. How are you? Oh, hey, Bob. I'm fine, thanks. And you? I'm fine, too. Hey, let me ask you something. Can you play soccer? Well, Bob, I can't play soccer. I have a problem on my knee. Oh, man, I'm sorry to hear that. What kind of problem is it? You can walk normally. Yeah, I know. It's because I had a motorcycle accident. My knee can't handle any impacts. But walking is fine. Oh, then I'll see you. Bye. Tio Paulo parou um pouquinho pra você repetir comigo, ok? Vamos lá. According to the text, can Mike play soccer? De acordo com o texto, Mike pode jogar futebol. No, he can't. No, he can't. Tio. Why can't Mike play soccer? Por que ele não pode? Because he had a motorcycle accident. Está na penúltima linha. Because he had a motorcycle accident. What caused Mike's problem? O que causou o problema de Michael? A motorcycle accident. Então, a dois, você pode botar because he has a problem on his knee. Porque ele tem um problema no joelho. Mas é só um detalhe. Então, a dois pode ser também. Because he has, H-A-S, a problem on his. No joelho dele. His, H-A-S, knee. E a última aí, can Mike walk normally? Yes, he can. Sim, ele pode andar normalmente. Tá bom? Alright? Presta atenção agora. Exercício 21 e o exercício 22. O 21 eu vou fazer com vocês. Mas o 22 e o 23 da página 16 vai ser atividade avaliativa. Vamos fazer o 21. Encontre erros nas frases e corrija. All the students can to play chess at school. Can to play. Não tem to. Então, você repete. All the students can play chess at school. Vamos lembrar que quando eu uso o can, não precisa o to. The teachers can talk about politics in class. Também não tem que usar o to aí antes do can. Fica. The teachers can talk about politics in class. Ok? Na C. Students can't not stay in hall after bearings. Tá errado. Can't, cannot ou é can't? Tiro o not. Ou é can, cannot junto. Então, só deixa o can't aí. Students can't stay in the hall after bearings. Tiro o not. Agora D. To call ducks fly very far away. Tiro o to. Can ducks. Os patos podem voar altas distâncias, longas distâncias? Não podem. Se bem que tem marrecos aí que podem, uma espécie de pato, né? Então, pra mim não pode. Mas ele não tá perguntando. Tá só fazendo a pergunta, não quer a resposta. Então, can ducks fly very far away? E a última aí. Can tsunamis. To cause a lot of devastation. Can't tsunamis cause. Tiro o to. Can't tsunamis cause a lot of devastation. Devastação. Ok? Agora 22 você vai fazer. Você tem capacidade, habilidade, permissão, conhecimento, obrigação. Você vai criar a frase afirmativa usando o modelo com o verbo no parênteses. Olha o modelo aí. I can write on my notebook. Speak. I can speak Portuguese. Use. I can use my cell phone. E você vai criar a frase usando o can, que indica capacidade, habilidade, permissão. Né? Ó, eu tenho a 22 e a 23 pra vocês fazerem, tá bom? Façam, fotografem e mandem pra mim. Não esqueçam o sétimo ano. A vida é linda. Vale a pena. Já dizia um dos maiores poetas dos nossos tempos, Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, eu desejo pra você uma alma linda, uma alma grande, uma alma que vibra o amor, que viva o amor e que seja muito, 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 muito feliz. Tá bom? Não esqueça de ficar em casa, de ficar seguro, de ficar feliz, de ficar feliz, de ficar feliz. De ficar muito, muito, muito feliz. Amo você. Tchau. Tchau.